então pessoal quero mostrar aqui pra vocês o seguinte essa matéria que eu estava lendo aqui é vamos lá editores se reúnem para discutir futuro de saraiva e livraria cultura então resumindo aqui parece que a livraria cultura vai entrar em concordata no mês que vem que dezembro a gente está em novembro esse vídeo foi realizado novembro 2018 e aqui ó medo dos editores é ficar na mão da amazon porque amazon ela ela gosta de comprar em atacado e e e ter da promoção para os clientes né só que é os editores eles talvez terão que mudar de ramo está vendo conforme vocês já estão observando aí olha olha quantos aplicativos eu tenho esse aqui é um celular k10 tá é um celular intermediário k10 novo ele tem 32 gigas de memória e tem muito muitos aplicativos que eu posso baixar olha só que interessante esse esse aplicativo aqui ó jornais brasileiros se quiser baixar está na prehistória olha só quantos jornais tem aqui ó tá vendo aqui ó esses esses aqui são regionais no caso eu coloquei que o fulminense aqui na porque o solar de interói apesar de não estar morando no terói então aqui ó clicando aqui ó eu tenho na palma do meu celular várias informações né e notícias grátis opa cliquei aqui então eu acho que quem tem que mudar são as editoras né olha só que interessante também você entra aqui na play store para quem gosta de livros você coloca assim áudio áudio livros áudio livros olha quanta coisa tem aqui ó deixa eu ver aqui só vou botar áudio livros vamos ver aqui aqui olha só você desce aqui ó e aqui você pode pagar ó tá vendo ó quanta coisa tem aqui ó aprendendo inglês tem muita coisa ansiedade e muita muita coisa mesmo deixa eu afastar aqui calma aí para mostrar para vocês que vocês podem ouvir uma parte antes de comprar tá vendo assim que eu queria que aparecesse ó tá vendo tô jogando aqui para o lado vamos dizer que eu queira que eu queira que eu queira que eu queira escutar uma parte de um livro aqui né áudio eu vou botar audiobook esse áudio livro tá dando certo não vou botar audiobook mas é áudio livro né em português aí apareceu de forma de forma melhor aqui se digitar audiobook é a arte da guerra eu voltei a ensinar a ficar rico tá vendo é muita coisa ó quanta coisa tem mais tem mais é que eu clico vai embora deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem e você vai poder fazer aí adianta da mente vou botar aqui um exemplo clico aqui aí vier a amostra você clica editora paralela apresenta a dieta da mente a surpreendente verdade então é isso aí depois vocês podem conferir aí no celular de vocês tá e aquela história que eu tô que eu tô mostrando pra vocês olha quantos aplicativos fora que nós temos hoje é como é que se chama de netflix é muita coisa gente joguinhos e tá tudo aqui no celular né na palma da mão né pessoal então a matéria dessa a matéria que tá essa matéria que eu vou deixar aqui embaixo tá tá vendo você clica aqui também aqui ó você tem notícias personalizadas da matéria olha só quanta coisa eu leio de graça é muita coisa né pessoal então essa matéria aqui eu deixarei aqui embaixo sobre as editoras que estão em desespero né beleza pessoal então é isso aí espero que você gostou desse vídeo deixa aquele joinha e se você quer acompanhar mais coisas legais eu tenho um canal chamado help tutoriais pesquisa aí eu tenho bastante documentário lá tenho bastante coisa deixa aquele like aqui e até a próxima e aí Obrigado.